Morena Estou querendo me casar, você foi feita pra mim Morena se você quiser, uou, uou, bem aqui eu estou a fim Estou querendo namorar, estou querendo me casar, você foi feita pra mim Queria ser seu travesseiro, para colar no seu rostinho Queria ser seu sabonete, pra deslizar no seu corpinho Queria ser o seu batom, para andar na tua boca Queria ser seu abajur, só para ver você sem roupa Morena se você quiser, uou, uou, bem aqui eu estou a fim Estou querendo namorar, estou querendo me casar, você foi feita pra mim Morena se você quiser, uou, uou, bem aqui eu estou a fim Estou querendo namorar, estou querendo me casar, você foi feita pra mim Queria ser seu travesseiro, para colar no seu rostinho Queria ser seu sabonete, pra deslizar no teu corpinho Queria ser seu cabocinho, eu Queria ser seu batom, para andar na tua boca Queria ser seu abajur, só para ver você sem roupa Morena se você quiser, uou, uou, bem aqui eu estou a fim Estou querendo namorar, estou querendo me casar Você foi feita pra mim Morena, se você quiser Vem aqui, eu estou a fim Estou querendo namorar, estou querendo me casar Você foi feita pra mim Você foi feita pra mim